Já tô ouvindo o teu rosto no fundo do copo de uins A saudade que surge do nada pra me deixar triste As lembranças que tenho de nós ainda me consolam Tô sabendo que na sua vida já tem outro homem Não importa o que eu faça, você ainda vive comigo A saudade que bate no peito parece castigo Todo filme de amor pra mim hoje tá ficando chato Sem você derrubando pipoca aqui no nosso quarto Oh, saudade Eu vou me acostumar com essa saudade Se não passar eu mudo de cidade Até o dono do bar eu avisei Essa saudade Tá me quebrada em cada recaída Eu penso no seu nome e lá vai pingar Vou procurar o bar mais uma vez E assim me tornei o melhor freguês Não importa o que eu faça, você ainda vive comigo A saudade que bate no peito parece castigo Todo filme de amor pra mim hoje tá ficando chato Sem você derrubando pipoca aqui no nosso quarto Oh, saudade Eu vou me acostumar com essa saudade Se não passar eu mudo de cidade Até o dono do bar eu avisei Essa saudade Tá me quebrada em cada recaída Eu penso no seu nome e lá vai pingar Vou procurar o bar mais uma vez E assim me tornei o melhor freguês Oh, saudade Eu vou me acostumar com essa saudade Se não passar eu mudo de cidade Até o dono do bar eu avisei E assim me tornei o melhor freguês É assim me tornei o melhor freguês Obrigado.